Oi, meu nome é Ana Beatriz Espíndola de Oliveira, eu sou estatística e mestre em ciências computacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, da qual eu tenho muito orgulho. Atualmente, sou aluna do Programa Doutoral em Sistemas de Transporte, na Universidade de Coimbra, em Portugal. A minha pesquisa é uma avaliação do comportamento do pedestre em relação aos veículos elétricos. E sobre a matemática? Apesar de ser tabu, difícil para crianças e adultos também, para mim ela sempre foi muito simples e clara. Por isso, o meu processo de escolha na hora do vestibular não foi nada doloroso. A verdade é que a matemática, para mim, enquanto pessoa, traz duas coisas muito boas, que é a praticidade em todas as escolhas e ações do dia a dia, que torna tudo muito mais simples e leve, e a assertividade, tanto nos meus projetos pessoais quanto nos profissionais, e que por isso eu tenho menos incerteza e muito mais confiança.